Pode ser Deixa eu ver o vídeo Vamos para o seguinte Oxe, o Berling chegou, Igor! O que você está fazendo? Igor! Hey, bro! Meu Deus! Meu Deus! Você é cantora? O que você está gravando? Eu não sei Henrique, agora a gente está gravando Você come, velho Vai, se apresenta e quem que esse cara Esse aqui é o... Breno... Breno Bert Eu sou a Maria trazendo mais um vídeo aqui para o canal É um vídeo de hoje para o Caçara Morinho Com o Henrique Esqueres Caçara Cristina O Breno Bert O Breno Bert Gente, no vídeo a gente vai fazer uma colagem com o Iguinho E ele está dormindo Novidade? O Iguinho só vem aqui para dormir Entendeu? Ele está lá na sala dormindo E ele trouxe o amigo dele O Breno O que a gente vai fazer? O Breno vai dar em cima da Maria na frente do Iguinho Entendeu? Então tipo assim Ele vai ficar muito bravo Eu vou tentar ficar meio que saindo Tipo evitando ele? Sim, eu vou dar mole para ele É, eu acho que é melhor se ficar meio... Então a gente vai fazer isso umas três vezes As três primeiras... Como Henrique? Henrique está com preguiça hoje Eu estava tirando o cochilinho Até parece que vai gravar mais dois vídeos hoje Eu estou pensando nisso também Enfim, eu vou ficar meio que dando mole Na última vez que ele fizer isso Eu vou ir lá com o Iguinho E você vai chegar e vai sentar no nosso meio Eu vou dar um jeito de sentar perto dele E você sentar no nosso meio É, você pede para ele sair e o Iguinho encosta um pouco para lá E senta no lugar dele Eu quero muito ver a reação dele Todos nós queremos, né? Pra ver se realmente ele sentiu Sim! Acordou finalmente uma hora, né? Eu vou fazer nada hoje, né? É bom nada, né? Bonito Vem aqui para dormir Mas eu estava acordado Se sentasse, estava capotado ainda Aham, mas eu vou ficar Aham Uhum Fala nada, hein? Também fala nada, hein? Pra dormir E não saiu, olha Vamos Não saiu Vamos? Vamos Vamos Eu e o Henrique Sim Eu e o Breno vamos também Uhum É isso Eu acabei no Uber É Quatro É, eu também acho que você ia dar Quatro 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 Falando dele Você não vai fingir, vai? Quatro Quatro Você gosta? Eu? É Não, eu vou assistir porque... Você gosta? Eu não gosto Eu também não gosto muito assim, mas eu não sou a companhia Então não vou Mas eu quero ir Então vai Eu vou mostrar pela companhia Você também, eu vou mostrar pela companhia Mas se dá hora mesmo Pela companhia Pela companhia Porque vai ser muito dano Não é? Depois a gente pode... Sei lá Caraca, ele ficou por tempo Caraca, ele ficou por tempo Na hora que ele falou Eu tava olhando pra ele Hã? Na hora que eu... Que eu tava olhando pra ele E ele ficava assim Olha pra Maria Ele ficava assim Ele ficava assim Ele tá fazendo as caras Maria, vai atrás dele Aí o Breno chega lá de novo Fechou? Eu acho que ele vai Procura ele lá E avisa a gente Tá, conta tipo até lentes sobem também Tá Olha lá, Maria A gente vai também? Tá bom Mas vocês vão contratar a T20 Aí a gente sobe Aí, Breno, chegando lá Já senta no meio dos dois Praça Maria Mete o louco Tranquilo, Maria Vai ficar muito bravo Não, essa é a ideia Ele acorda, ele acorda estressado Breno, agora é a hora Vamos lá, vamos lá Passar Aqui acabou Eu achei esse vídeo do nada, velho Ah, eu fui sujinho Tava vendo aqui Dado pra gravar esse vídeo aqui hoje, velho Dado pra gravar Pode ser Tava Deixa eu ver o vídeo Dá o espaço aqui mesmo Essa aqui tá dando �, tô fazendo Tava ruim Já faço isso Mas, né, que esse abanço Vai dar o espaço aí É extraí, né, velho Ai, eu... Dá o espaço aí Dá o espaço aí Dá o espaço aí, velho Dá o espaço aí, velho Dá o espaço aí Vai estar lá Dá o espaço aí, velho Você quer ir? Você não vai querer ir ninguém. O Uber não gosta de super-herói não, amor. É, vamos só no S4 mesmo. No S4? Cabe no Uber, né? Não, não. Isso é da hora hoje. Dá não, velho. Você sentou aqui do lado, velho. Dá, dá. Sai, deita aqui do lado do Twitter. É isso aí, deita aí. Não, fica aí, fica aí. Se você quiser ficar com ela, só eu e depois para outra. Mas eu quero ficar aqui. Eu não saio, vocês querem ficar com você. Não, eu quero ficar com você. Cair, não dá, mano. Liga, sai. Que hora vocês querem? Eu não consigo entrar lá, não. Não consigo. Não consigo. Eu não consigo. Não dá. O que é isso? Não tem espaço. Não tem espaço, vamos lá. Deixa eu sentar aqui. Não tem espaço. Não dá, não. Isso aqui foi engraçado. Você vai. Já fui. Não tem espaço. Não tem espaço. Não tem espaço. Não, não, não. Finge. Finge aqui, ó. Finge aqui, ó. Aqui, ó, Sara. Ô, Sara, sai daqui, mano. Não tem espaço. Aí, ó. Não, sai. Não tem espaço. Ô, você vai perder o amigo, hein. Ô, se eu perder a amizade dele, eu vou ficar bravo. Ele tá perdendo a linha. Tá perdendo a linha. É muito fácil. Vamos descer de novo. Vamo lá, vamo lá. Vamo, 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 vamo. Ô, mas a gente podia comprar umas coisas pra ele, cara, né? Tipo, umas finis. Ô, Maria, a gente podia comprar umas finis. Bota a América. Vamo lá, a América. Por favor. Não, Maria. Não. Ih, vai com a gente, só pra lançar. Não, Maria. Não, Maria. Eu também gosto, mãe. Não, Maria. Não, mas... Ah, mas... Ah, minha, eu sou a feria, né? Eu perguntei, sei lá. Eu sei lá. Eu sou a feria. Eu sou o teu rio, pai. Eu sei não. É, mas vai deixar o número aí, por favor. Mas tem a minha filha agora. Tem que dar uma amizade da hora, velho. Tem que dar uma amizade. Tem que dar uma amizade. É, é uma amizade. Tem que dar uma amizade também. Cinco é demais, né? Quero dizer, pouco, quatro é bom, cinco é demais. Bom, prêmico, velho. É, nossa. O que é que você acaba? O que foi, Igor? A gente vai indo embora? Daí pouco ele levanta. Daí pouco ele levanta. Não vai brincar. Agora? Acho melhor que eu ia. Não, tô bem-vindo. Deixa eu gravar. A gente tem que gravar no filme. A gente tem que gravar no filme. A gente tem que gravar. Não, eu acho que tem que gravar. Não precisa, você tem que participar. Ô, tem um vídeo muito bom pra quatro pessoas aí que eu vi. Juro, de dança. Para de arrastar, não vai embora agora não. Você tem que gravar. O que é que eu já ganhei? O que é que eu já ganhei? Onde você vai? Oxe, o Berlin chegou, Igor. O que tinha que fazer? Igor! Igor! Você vai descalço? Toma, vou te pegar um, Igor. Não, só assim. É descalço? Você vai embora sem chinelo? É perigoso aí, Igor. Ele tá muito nervoso. Ele tá indo pra lá. Ele não vai embora não, vai? Deixa eu ver. Deixa eu ver só. Meu Deus, ele tá indo pra lá. Corre lá, corre lá, revela, revela, vai muito bom. Tony, cortexo. Strike, cortexo. parrot. Contra o mal, não, galera. Cola, abraça ele lá à trolagem, pô! Não, mano... Eu tô lá, gente. Tô chorando? Ô, dor da criancinha. Não, ligadinho. Ô, calma aí, pô. Igualmente tá agindo, Igor. Nunca mais tatuagem nos vemos. Nossa, ele ficou triste, né? Eu vou chamar o Uber também. E o seu brother ali? O que você acha? Não, eu nem entendi. Eu vou chamar o Uber. A gente assistiu a Minha Arena e você, tá?